O café é disparado a bebida mais consumida pelo brasileiro e o goianiense já se adaptou a aliar esse prazer a alguma atividade. Seja para fechar um negócio ou jogar conversa fora, as cafeterias ficam sempre cheias. Símbolo da história do Brasil, que sobrevive com força total no dia a dia da população. Hoje, falar de café é entrar num universo amplo que vai desde o processo artesanal até os mais modernos e requintados métodos de produção. Apesar dessas diferenças, a tradição do bom e velho cafezinho continua. Minha rotina diária é logo que eu acordo, eu tomo um café, geralmente após o almoço e à tarde, quando eu chego em casa, eu sempre gosto de tomar um cafezinho também. Nessa feira em Goiânia, encontramos o puro grão do café, que depois de torrado, é moído e embalado fresquinho, pronto para a clientela que dispensa os industrializados. Tem uns pessoal de idade que às vezes liga para mim, pede meu cartãozinho para me entregar um kit de café. Tem freguês, compras para torrar em casa, compras para levar para São Paulo, Brasília, até para o exterior. Esse cliente não perde tempo. Aproveita a cortesia oferecida na banca do Luiz Carlos para tomar o puro café. É a cidade que a gente tem, tomar um cafezinho, logo amanhã cedinho, é bom. No centro da cidade, a mesma cena. Em bares e lanchonetes, o café não é deixado de lado. É vendido em copos plásticos ou de vidro. Eu trabalho na área da saúde, então assim, trabalho dia e noite, então sem o café não tem como ficar. É indispensável. Eu já viciei no café. O café é importantíssimo para mim. E para agradar ao paladar e conquistar mais clientes, foram criadas cafeterias como esta, com maneiras sofisticadas de preparar e de servir o café. Estamos em uma das cafeterias mais procuradas de Goiânia. Nela são produzidos vários tipos de café. O expresso e o cappuccino são os mais escolhidos. No cardápio, 32 opções trabalhadas com requinte elevam o café a uma bebida de luxo. Pedro Ivo é o dono da cafeteria. Há cinco anos, ele investiu na franquia e os resultados são bons. As pessoas, da mesma maneira que se chamam para tomar uma cerveja em um bar, hoje elas se chamam para vir tomar um café em uma cafeteria. Você toma um café pela elegância de tomar um café, pelo estilo de você sentar e ter um café bem preparado. O café se tornou acompanhamento para encontros de amigos, baladas e até para reuniões de negócios. O café, ele te deixa bem próximo do objetivo, do foco da reunião, que é todo mundo estar conectado. Por quê? Porque ele nos deixa em alerta. Seja preparado num ambiente de luxo, na padaria, no mercado ou aí mesmo na sua casa. O café vai continuar sendo preferência nacional. O café vai continuar sendo preferência nacional.